Os ninjas, essas misteriosas criaturas descobertas recentemente nos primeiros anos da década de 1990 já são um mito. Os primeiros rumores começaram no Japão, mas os ninjas já foram avistados em outros mares, nas águas da Antártida, do Atlântico e do Pacífico. Na internet encontramos inúmeras imagens, algumas parecem ser fotografias, outras desenhos baseados em testemunhos daqueles que tiveram a oportunidade de observá-los. Apesar das controvérsias, os testemunhos concordam que os ninjas são gigantescos, medindo entre 20 e 30 metros de comprimento. Sua cor, muito branca, sugere uma condição de albinismo, o que pode ser uma adaptação da espécie, Porque habitando preferencialmente águas geladas, podem assim passar desapercebidos de possíveis predadores, confundidos com icebergs ou plataformas de gelo. Considerando que os ninjas sejam uma realidade, o fato é que conseguiram manter-se ocultos da humanidade terrestre por muitas eras. Mas os avanços na capacidade de navegação, navios que podem chegar aos lugares mais remotos do planeta, tornaram estas criaturas mais suscetíveis de serem descobertas. Além disso, a precisão dos olhos dos satélites, também contribui para a revelação de fenômenos intrigantes nos oceanos e continentes. Na próxima imagem, o Google Maps detecta uma área que vem sendo chamada de Piscina Ninja, localizada na costa da Namíbia. Na sequência seguinte, datada de 2007, vemos o filme de uma câmera de monitoramento em águas profundas da Antártida. Aplausos 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 As próximas imagens, também obtidas por uma câmera submarina instalada em Sagami Bay, Japão, mostra uma criatura absolutamente desconhecida que poderá ser perfeitamente associada aos ninjem cujos olhos brilham na escuridão do fundo do mar. Amém. 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 Amém.